Você já reparou como tudo está mudando rapidamente? O mundo de ontem já não é o mesmo de hoje. E será diferente amanhã. Fronteiras deixaram de existir. A informação está presente em todo lugar. E o tempo, mais do que nunca, parece ter um novo ritmo. Nós da WEG acompanhamos esse movimento de perto, nos conectando com novos desafios, inovando e transformando energia em soluções para uma indústria cada vez mais 4.0. Há muitos anos, desenvolvemos soluções para fazer com que a eficiência esteja presente na indústria das mais diferentes formas. A chegada da era da conectividade nos abriu um universo de oportunidades de captar e analisar dados. Com isso, um novo capítulo se inicia em nossa história. Através da união de tecnologia, processos e pessoas, criamos o WEG Digital Solutions, um ecossistema que conecta e integra equipamentos e sensores, capaz de coletar e armazenar os mais diversos tipos de dados da indústria. Com o WEG Digital Solutions, o monitoramento e análise de informações podem ser realizados a qualquer hora e em qualquer lugar, facilitando as tomadas de decisões. É o conceito da indústria 4.0, colocado em prática, com fábricas inteligentes que utilizam Big Data, computação na nuvem e internet das coisas, acompanhadas de um diferencial. Assim, mais do que nunca, a eficiência está presente em cada canto da indústria, oferecendo economia de recursos, aumento de produtividade e redução do tempo de inatividade. Problemas podem ser previstos, melhorias podem ser encontradas, oportunidades podem ser aproveitadas. As soluções do WEG Digital Solutions também são flexíveis, ou seja, funcionam com diversos tipos de sensores, equipamentos e sistemas, e são completamente customizáveis, se adaptando sob medida para cada tipo de necessidade, seja de pequenas, médias ou grandes empresas. Tudo para que dados se transformem em informações precisas, auxiliando em tomadas de decisões mais rápidas e assertivas. É tecnologia em sinergia com o DNA WEG, que está presente em todo o planeta, e busca cada vez mais fazer da eficiência uma ferramenta para impulsionar negócios. Isso porque o mundo vai continuar mudando rapidamente. E nós da WEG vamos acompanhar esse movimento. Lado a lado da indústria, das pessoas e da inovação. Hoje, amanhã e sempre. Isso é eficiência. Isso é indústria 4.0. Isso é WEG Digital Solutions. WEG. Transformando energia em soluções. Música 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 Música